Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR e hoje eu estrago mais um vídeo no melhor canal aqui do meu quarto e mais um vídeo no quadro Loucos por História Semana passada tivemos a história de Mario Bros e hoje teremos a história do protagonista da franquia The King of Fighters, Kyo Kozanagi Se vocês querem saber mais sobre a história desse personagem icônico dos games peço que deixe seu like, ative o sininho, se inscreva quem ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos, bora para o vídeo Kyo Kozanagi é o personagem principal da Orochi Saga em The King of Fighters Ele foi introduzido primeiramente em The King of Fighters 94 como líder da J-Pantin Ele é rival de Oriagami e Ka Ele foi introduzido pela primeira vez como arrogante e delinquente estudante do ensino médio que é o herdeiro do clã Kozanagi um dos três clãs que selou a lendária entidade de Cobra Orochi, 1800 anos atrás Seu clã exerce poderes de Piracinesi, um poder herdado que alguns membros obtêm Ele, junto dos clãs Yasakani e Yata manteram um dos três esforços sagrados utilizados para conter o Orochi há muito tempo O tesouro de sua família é a espada Kusanagi e o símbolo de sua família é o Sol representado no estilazo Reilo de Fogo Seu apelo oficial é Sion of the Flame Além de esta série principal, Kyo também tem uma história spin-off em mangá baseada em uma vitória de The King of Fighters 96 intitulado The King of Fighters Kyo Um jogo com o mesmo nome também foi criado para expandir ainda mais seu personagem Além disso, uma série de canções e áudios, dramas com Kyo foram lançadas incluindo o conteúdo do álbum de autoria de seu personagem possui todas as músicas do tema Ele também é um membro da banda do personagem CNK, The Band of Fighters Desenvolvimento Ao projetar personagens para o primeiro The King of Fighters Os desenvolvedores queriam um novo herói do quadril que lutasse facilmente contra os personagens de Fate of Fury e Art of Hatings Durante a maior parte de seu desenvolvimento, Kyo foi chamado de Seal Kirishima e estava vestindo algumas roupas de artes mais réis comuns aos jogos de luta da época Mas no final da produção, seu nome se tornou Kyo Kusanagi Provavelmente devido a mudança da história de The King of Fighters Em direção a lenda Yamata no Orochi A ideia para suas chamas, assim como os outros poderes elementares para o resto do time do Japão Foi derivada do anime Gator Robo No show havia três heróis em destaque e serviam de inspiração para o trio do The King of Fighters O protagonista tinha um personagem ardente O amigo era nervoso e ousado E o terceiro herói era o gigante realista E também é uma homenagem a uma frase japonesa de dar luz ao fogo Aproximadamente traduzida como A luz atinge a terra que acende a chama Sua mudança no estilo de luta também foi feita como parte da revisão da série The King of Fighters 96 Para apaziguar todos os fãs ele também incluiu uma versão mais antiga de Kyo Do The King of Fighters 94 em The King of Fighters 97 E colocou 95 do versão Kyo em 98 O que fez as duas versões de Kyo popular durante testes de localização A ideia de ter duas versões de Kyo ao mesmo tempo leva ao conceito de seus clones Durante os estágios iniciais de desenvolvimento do The King of Fighters 99 A CNK planejava evitar adicionar qualquer versão do Kyo, Auto Eagle ou Yoriko ao jogo Pois o foco da história era centrado no novo protagonista K No entanto, eles retiraram essa decisão porque eles não podiam deixar esses personagens populares no limbo Desde então, os desenvolvedores veteranos da série admitem que as aparições repetidas de ganho na série Devem ser a existência dos profissionais de marketing E dos principais planejadores em adicioná-lo Yoriko e outros jogadores regulares da CNK Em ou todos os jogos, tornando-se um desafio da decidir a história para a quadra título O dublador de Kyo, Masahiro no Naka Se relacionou muito com seu personagem Como sendo jovem e imprudente até que ele crescesse em suas aparições posteriores E ele então expressou alguma dificuldade em acertar Kyo no mesmo nível Kyo, junto com seu rival Yori Foi apontado por vários designers da série Como um dos personagens mais difíceis de lutar devido a sua propriedade entre os fãs Na coleção Heroes de 1997 da Gunset Kyo foi votado como o segundo personagem favorito da equipe Em uma pesquisa realizada em 2005 pela CNK Playmore USA Ele foi eleito o sexto personagem favorito dos fãs Com um total de 176 votos Na pesquisa de popularidade dos personagens no site de New Guild Freak Ele foi eleito o terceiro personagem favorito Com um total de 2.574 votos A história do clã 660 anos atrás Os clãs Kusanagi e Asakane eram aliados Porém, devido ao mal entendido horrível Asakane fez um pacto de sangue com Orochi por mais poder Eles renomearam seu nome da família para Iagami E suas chamas, antes vermelhas Como de seus aliados, mudou para Violeta devido a impureza de Orochi Desde então, os clãs travaram uma longa geração de rancor Com mortos causadas em ambos os lados E isso continua até hoje na série The King of Fighters com Kyo, Iori e Agami Orochi Saga Orochi Saga ocorre entre The King of Fighters 94 e 97 Kyo superou seu pai com a idade de 15 anos E foi designado como o líder do clã Logo após a conclusão da sua formação Kyo compete em uma preliminar realizada no Japão Para definir os membros de equipe representantes do país No torneio King of Fighters Ele vence de Goro Dalmon e Benimaru Nikaido Para se tornar o líder da equipe Os dois tornam companheiros de equipe e eventualmente amigos Eles chegam à final, onde encontra o anfitrião do torneio Um lutador poderoso chamado Huga Eberstein Hugal possui o seu desejo de lutar contra adversários poderosos E os desafia Após sua derrota, ele se autodestrói O navio tentativa de levá-los à morte junto com ele Mas o time escapa ileso Depois Kyo decide viajar para o exterior Afim de treinar No ano seguinte, Daimon e Benimaru Estavam à espera do navio de Kyo na Doca Quando foram atacados por um assaltante mascarado Kyo retorna e joga uma bola de fogo na pessoa misteriosa Só para destruir sua máscara e revelar que ele era a secretária de Hugal Ela entrega o convite para o outro torneio The King of Fighters Organizado mais uma vez por Hugal Que se leveu à autodestruição de sua embarcação Desta vez, Hugal também fez uma lavagem cerebral no pai desaparecido de Kyo Saizu Kusanagi, que ataca seu filho O pai de Kyo recupera seus sentidos para depois que ele foi derrotado pela equipe Para combater a força da equipe, Hugal o desafia usando o poder de Orochi Que obteve Porém, o corpo de Hugal foi esmagado pela imensidão do poder e ele foi vaporizado após sua derrota Satisfeito com as proezas de seu filho Saizu foi despercebido insinuando que ele confia o dever do clã para seu filho Kyo Kusanagi Antes dos acontecimentos do The King of Fighters 96 Um homem misterioso mais tarde revelou ser um dos Four Heavenly Kings de Orochi Buenetes desafia Kyo para uma luta Kyo aceita alimentado por sua esmagadora confiança em seus punhos Apenas para ser convenientemente derrotada por seu adversário e enviado para o hospital Apesar de seus ferimentos, sua raiva e espírito de derrota o levou a inventar técnicas novas e poderosas Essa é a explicação canônica para Kyo trocar seus ataques focados em técnicas de projétil Para sua marca registrada de ataques corpo a corpo em chamas Ele entra no torneio para provar sua força para o seu desafiante desconhecido Na fase final do torneio, ele conhece então o anfitrião do torneio E a herdeira mais nova do clã Yata, Shizuru Kagura No final do torneio, ele vence Goenetes com a ajuda de Yori e Shizuru Embora ele é avisado por Shizuru do destino do clã de Orochi Kyo a ignora e sai em seguida Antes do The King of Fighters 97 acontecer Ele é incomodado por um colega estudante do ensino médio, Shingo Yabuki Para ensiná-los a criar suas chamas Embora irritada e perturbada pela sua impersistência, Kyo Em parte, compromete a orientá-lo como um meio de ganhar reversões gratuitas Ele também tem pesadelos de um homem estranho O derrotando no torneio King of Fighters Mas continua a participar Antes do torneio, sua namorada, Yuki, foi raptada pelos Hakechus A fim de ser utilizada como a vítima da donzela a ser classificada para reviver Orochi Kyo entra no torneio com seus velhos companheiros Benimaro e Daimon Mas acaba para se juntar a Yori e Shizuru mais tarde Ele avança para as finais, onde ele enfrenta o restante dos 4 Heavy Kings de Orochi Yashiro, Nanakaze, Sherm e Chris Os Hakechus também mencionam o plano de sacrificar Yuki a fim de reviver Yoshi Alimentado por essa sucessão de eventos Kyo luta uma batalha emocional e heróica quando eles são derrotados Orochi possui o corpo de Chris e as tenta destruir os verdadeiros herdeiros do clã de uma só vez Como foi feito nas lendas dos seus clãs O trio derrota Orochi com sucesso Em último esforço, Orochi manifestado no corpo de Chris Faz com que Yori para entre no estado do Riot of Blood Esperando para ele causar um ataque a Kyo e Shizuru Em vez disso, Yori agarra Orochi pelo pescoço E Kyo obrigado por seu rival paralisando o grande demônio para dar o último golpe Permitindo Shizuru para selar Orochi Ex-dausto, Kyo desmaia A última coisa que ele vê é Yuki dizendo que ela vai esperar por ele Nestis Saga The King of Fighters 99 ocorre logo após o acontecimento de The King of Fighters 97 Kyo foi levado pelo sindicato Nestis Seu DNA foi usado para fazer vários seres para os seus fins Ele acordou um dia para se encontrar cercado por aparelhos bizarros e agulhas Decidido a procurar respostas, Kyo saiu do cativeiro e conseguiu escapar da fortaleza escondida Apesar dos sedativos Ao escapar, ele constantemente ouviu referências sobre o cartel da Nestis Ele pessoalmente tenta ganhar respostas de seus captadores O levando a encontrar o time de K, iniciando uma luta entre os dois Mas Kyo é forzado a recuar quando a base em torno deles começa a entrar em colapso Ele decide não voltar para casa antes da Nestis ser destruída Ele tenta investigar sozinho novamente os dias seguintes, mas descobre muito pouco Enquanto a destruição da Soul Town acontecia, Ioi confronta e eles lutam para um resultado desconhecido Em King of Fighters 2001, Kyo se reúne com seus vários companheiros de equipe e Shingo para um retorno ao Japão Team Ele agora participa do torneio The King of Fighters patrocinado pela Netsis para reviver seu tempo junto, uma equipe e lutar contra a Netsis Eles se separam assim que o torneio acaba deixando Shingo a ponderaça e a respeito da vida Ash Saga Em King of Fighters 2003, Shizura apareceu para Kyo e Iori solicitando que eles formem uma equipe e investiguem em atividades suspeitas ligadas a Orochi Kyo inicialmente protestou sobre se aliar com Iori, embora Iori aparentemente não fez o mesmo Mas cedeu para formar o Sacred Results Team Após a derrota de Mukai para as mãos da equipe de K, o grupo então investigou o enfraquecimento do selo de Orochi Que havia sido transportado antes do combate com Mukai Mas foram emboscados por Ash e Crimson, que roubou o poder do espelho e ata de Shizura Prometendo ir atrás de Iori na próxima vez Ash escapa e Kyo jurou vingança Em King of Fighters 11, Shingo ofereceu-se para formar mais uma equipe com Kyo e Iori A pedido de Shizura Depois de várias tentativas, Kyo aceita o pedido de Shingo e une forças com seu fanático e seu rival A fim de deter Ash Porém, a crescente presença de Orochi, isso é o aparecimento de Magaki O ex-Iori entra em estado de Rio of the Blonde E ele derrota Kyo e Shigo em seu estado descontrolado Ash apareceu depois e roubou Magatama e Azane do corpo de Iori junto de suas chamas O rival Tim, Benimaru, Duolon e Elizabeth Blanktorsche chegou depois do acidente E Ash diz que Kyo será o próximo O incidente levou Kyo a ficar hospitalizado Mas ele escapa ao invés de esperar por sua recuperação Enquanto vaga pela cidade, ele encontra o misterioso garoto e sua companheira Que tentam atacá-lo Mostrando a sua chamas, eles entregam um convite com a marca R Antes de se retirar, logo após isso, Benimaru e Goro encontram Kyo Não vendo necessidade de visitar o hospitalizado Shingo e Shizuro, ele se juntam com os antigos parceiros da equipe Para rever seus dias de glória no passado Depois da derrota de Saikai e de Ash desaparecer O time de Kyo acaba sendo o vencedor do torneio Mas a comemoração é interrompida por Iori Que desafia Kyo mais uma vez para uma batalha Embora a Super resolveu Iori novamente com suas chamas Kyo aceita e os rivais lutam com um resultado desconhecido Personalidade Kyo é um protagonista com excesso de confiança Mas bem intencionado Mais interessado que apreciar a vida do que ter de participar Qualquer responsabilidade específicas Ele é rápido para descartar assuntos que não lhe interessam E muitas vezes exerce suas ações com uma atitude desinteressada Apesar de sua atitude aparentemente arrogante e rude Ele valoriza seus amigos e seus familiares Desfrutando de sua presença e em particular amar muito sua namorada, Yuki Seu desinteresse extremo em estudos a levou à incapacidade crônica de concluir o ensino médio Embora ele seja confiante e em seu talento político A maioria de seus poemas não são considerados bons por seus ouvintes Kyo assume as responsabilidades do seu clã em um nível mais pessoal Descurecerando lendas antigas e eventos predestinados como qualquer razão para suas ações Seu forte senso de justiça e seu zelo para lutar contra adversários mais fortes São o que ele acredita que irá levá-lo a cumprir o seu destino Sua rivalidade com o Yori é um dos odds mútuos e quase não foi estimulada pela história dos seus clãs Quando unem forças é muitas vezes a contra gosto E como uma solução de último recurso para o conflito atual Poderes Devido a sua herança Kusanagi, Kyo pode controlar o fogo Ele pode criar fogo do ar, criar bolas de fogo, desfriar socos de fogo, criar colunas de fogo E colocar seu próprio corpo em chamas Ele não está imune a outros tipos de fogo, ele não pode controlar os outros incêndios que ele não criou No entanto, o fogo que ele exerce não é nada mais do que fogo comum Ele não tem um fogo mítico de Yori com a capacidade de prender os adversários Habilidades Kyo gosta de dirigir sua moto pelas ruas do Japão Algumas fotos oficiais mostram o Kyo dirigindo uma Scotcher Kyo gosta de escrever poesia como hobby Apesar de representar o elemento fogo, Kyo gosta de hockey no gelo Kyo é também um excelente guitarrista como visto na banda Of Fighters Bom galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado a história de Kyo Kusanagi O protagonista dos jogos The King of Fighters Que marcou a infância de muitos, também a minha Jogos como Tekken, King of Fighters, Street Fighter Marcaram minha infância de tal maneira que é impressionante Então eu gosto muito de trazer a história desses personagens para vocês Espero que vocês também tenham gostando Estejam gostando E a história do Kyo é muito bacana Bem detalhada, então tem que prestar bastante atenção Peço perdão pelos erros de dicção Às vezes eu gravo em um horário que eu estou muito cansado É o único horário livre que eu tenho Então peço perdão por causa dos erros de dicção algumas vezes Peço que vocês deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhem com seus amigos Se inscrevam quem ainda não for inscrito Bora chegar a 700 inscritos até o final deste ano Bora lá pra cima Tamo junto sempre Valeu Falou Tchau Tchau Tchau